Este lugar, Ilha da Croa, não sei se você sabe, foi chamado Terra das Bruxas. Você pode falar disso? Rapaz, fala dessa bruxa porque o povo mais velho dizia que esse lugar aqui era dela. Mas ninguém acreditava que era dela, e como não acredita? Que essa barra de Santo Antônio é de Nossa Senhora da Conceição. Foi tempo que aconteceu esse negócio dessa bruxa, que ninguém nunca viu ela, ninguém quer ver. Diz que o espírito mais ruim é ela, o espírito mais ruim é ela. Mas Nossa Senhora tomou a frente, é de Nossa Senhora, essa barra de Santo Antônio é de Nossa Senhora. Ela não tem nada aqui. Porque ela não tem poder mais do que Nossa Senhora, para tomar conta aqui da barra, do nosso lugar. Ela não tem. Então apareceu essa danada na porta da igreja. Aí o povo disseram que era ela, mas não era, era Nossa Senhora. Essa história de terra das bruxas, tem uma pessoa ali que ela é acamada, ela tem 93 anos, que é a avó da minha esposa. Eu ouvi rumores dessa história também, que não é da minha época. Mas eu ouvi ela falar, disse que a barra de Santo Antônio é terra das bruxas, porque... Ela tem 94 anos, né? Ela dizia, quando era criança, ela ouvia a mãe dela falar que as bruxas se arrancharam aqui em barra de Santo Antônio. Um grupo de bruxas se arrancharam aqui. Então eu digo isso porque ela me falou, e ela é viva para contar isso. Tem 94 anos. Ela ainda é da época de Lampião, ela, ela comou essa história? É porque o pessoal me disse, né? Os antigos me disseram que é terra das bruxas. E então, isso aqui, o tempo que ela quiser transformar em água, transforma. As bruxas, né? Que é dela. Isso aqui é dela, essa ilha. Bruxa, eu não sei nem o que é bruxa, né? Eu ouvi falar nessa história de bruxa. Que aqui é a terra das bruxas. Mas acho que bruxa é uma coisa ruim. Aí ela foi se acabando, se acabando. O mar comendo tudo, né? Que nem está agora mesmo. O mar comendo tudo, acabando com tudo. A ilha da cruz tinha a casa, tinha a energia, tinha a água. Tinha tudo. Hoje em dia você não sabe mais nem onde é a ilha. Hoje em dia você não sabe mais nem onde é a ilha. Naquele tempo era muito bom. De tudo que você procurasse lá, pra comer, pra lanchar, você encontrava. Aquela ilha foi uma falta aí grande, pra muita gente. Isso foi de um dia para o outro? Como foi que fundou essa ilha? Como foi? Ela foi acabando aos poucos. O mar comendo, né? Os pouquinhos, né? Comendo aos pouquinhos. Aí acabou com o banco de areia, acabou com tudo. Ficou logo tudo fundo, canal, fundura. Pronto. Aí acabou com a ilha, foi isso. E o povo desmatando o mangue, cortando madeira no mangue. Aí o mar foi comendo, entrando, entrando. Acabou com a ilha. Ali sim, que era a antiga ilha, a verdadeira ilha da croa. Hoje não se tem mais nada. Aos poucos, ela está tentando voltar. Mas eu acho que vai ser um pouco difícil. Por conta dessas queimadas, o efeito estufa que está acontecendo de gelo, eu acho que ela não vai conseguir voltar. Eu acho que quem viu, vai ficar gravado na memória para o resto da vida. Acho que a verdadeira ilha não volta mais. Muita queimada, muita desmatação. É difícil ela voltar. É uma pena, mas meus netos não vão conseguir ver mais a verdadeira ilha. Não vão ver o que eu presenciei, o que eu vi. Aquela ilha bonita, com manguezal, com coqueiro. Não vai voltar mais. Triste, mas é verdade. Está tudo se acabando. A ilha da croa naquele tempo, ela era bonita. Tinha um banco de areia alto. Banco de areia alto. Os mangue bem verdoso. Não tinha aqueles garrancheiros de pau seco, não tinha. Era muito basinho na ilha da croa. Era janga carregando turista. Janga carregando turista, canoa, as mulheres tirando berdigão no rio, a gente passava por perto. Muitos pegando caranguejo, berdigão. No tempo da ilha da croa era bom. Era tudo bom também. Você podia vir da maré, podia trazer uma cestão de peixe. Levar para a ilha da croa no estante, você vendia. No estante. Hoje em dia, você pega um peixe, tem que ter um bombeiro para entregar. Tem que ter um cara para ficar com o peixe. Que você não sabe o que é que vai ficar. Se você desmata, você seca as nascentes. Se você joga o que eles chamam tiborna na água, você mata os peixes. Você matando os peixes, você mata uma comunidade que vive daquela pesca. E o litoral norte, ele foi quase que completamente desmatado pelas usinas, pelos grandes fazendeiros. Eles se sentem superiores a essa comunidade, ao seu empregado. Eles acham que é superior. A superioridade não é isso. Entendeu? A superioridade está aqui e está aqui. E eles não têm. Não têm. Era muito longe. O mar não batia. Foi o tempo que foi comendo ali tudinho. O povo tirando madeira no mangue, cortando tudo, desmatando o mangue. Aí acabou com as casas. O mar veio comendo tudo, crescendo, crescendo, crescendo. Acabou com tudo. Aqui a gente está em... No município entre Matriz e Passo de Camaragi. Esse procedimento é feito para queimar a cana, né? Ele soca o fogo nessa cana, para depois retirá-la através da mão humana, porque eles acham o custo bem mais barato. Ficou estabelecido que deveria acabar com esse tipo de queimada até 2014, mas ainda se continua queimando cana e isso prejudica essa queimada, o avanço da cana prejudica a Mata Atlântica, porque ela já perdeu muito espaço e toda vez que há queimada, a tendência é que se perca mais espaço. A Mata Atlântica 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 tempo eu bebi com a graça. Aí eu cheguei meio chapado, cheguei meio chapado aí, vou deitar um pouquinho, tudo limpinho por detrás, sabe? Agora o barraquinho tamanho de nada. Aí eu tava dormindo, deitado. Aí por trás eu vi chegar três pessoas. Aí perguntou ele está, aí uma disse tá, e a outra deu uma gaitada. Foi. Aí eu me aleitei, né? Eu tava dormindo, madornando, aí me aleitei e aí disse assim, tem gente por aqui? Aí eu corri o barraquinho todinho, não ouvi ninguém, só aquela voz. Foi elas. Deu uma cheia, uma cheia grande. Até a jangada andou pelo meio da rua. Aí se ela fosse, se essa barra fosse dela, dessa bruxa, ela tinha com que poder secar a água, mas não secou. Quem secou foi Nossa Senhora, que botou, botamos ela na porta da igreja, pegamos ela na porta da igreja, era chuva e água cheia mesmo. Aí a gente botou ela na porta da igreja, aí foi dando, foi dando, foi dando, secou. A água acabou, secou. Secou. Secou mesmo que nem tá aqui, seco. Aí disseram que essa inseta dessa bruxa não tem nada aqui na barra. Aqui é de Nossa Senhora, ela não tem nada. Porque ela não tem poder de um lugar. Ela só vai vagando e fazendo mal aos outros. Ela dizia que aqui é a terra da bruxa. Agora, porque eu não sei, porque eu não perguntava. Existe, sabe o que? Existe quem queira fazer o mal e muito. O mal de, assim, a pessoa própria, assim, e fazer pra carinha de bruxaria, né? Fazer o mal, porque pra fazer o bem ninguém faz. Só pode ser uma coisa ruim, uma mulher fazendo assim, porqueira pros outros. Eu entendo assim. Eu tomo cachaca e saio caindo. Tô biritado demais e só tem um irmão e amigo. Perto da praia. Sou pescador. Só tem um judeu pra cima de mim. É uma mulher que tá ali de banda falando que não deve. Porque Deus sabe o que é que faz. Ela não sabe o que é que diz na vida. Eu bebo aqui, eu bebo com o dinheiro de ninguém. Deus mandou. E ela não tem juízo não, porque ela faz um negócio pra cima do filho de Deus. Tá ligado? Aí eu não posso fazer mais nada. Eu boto uma outra dose por causa dela. Eu bebo e caio. Eu posso cair aqui na beira da praia. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade. Quando eu me operei, eu me operei, ainda passei um ano e tanto, vendo. Mas depois o galcoma voltou, não teve jeito. Eu já era cega de um olho, porque quando eu tive galcoma, eu não sabia. Aí eu tomei, quando fui para o tumor, eu tomei o remédio contra, tomei teteque. Não era pra ter tomado teteque. Era pra ter tomado... Ele disse lá o nome da fila, porque eu nem me lembro mais. E escuta, porque tem pessoas que não veem, mas veem cores, veem amarelo, veem vermelho... Não, 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 não vejo nada, não. Pra senhora falar o ano que a senhora nasceu. Falar tudo junto, 29 de fevereiro de 1900 e tanto. Falar tudo junto. Vai. Deixa eu falar o primeiro. Não, vou. Olha, a senhora vai falar tudo junto. 29 de fevereiro de 1929. Entendeu? Fala agora. Nasci em 29... de 1920. Nasci no dia... 29. Nasci em 29... de fevereiro. De fevereiro. De 1929. N Agora é tudo junto. Parte 2 de fevereiro de 1929. A senhora vai falar agora pra ele? Nasci em 29... de 1929. Em fevereiro, pô. Em fevereiro. Não, Paloma, pode ensinar o que a gente tá passando. Só tá o Paloma na cama. Só tá ele. Não é não. Só tá ele. Aqui, a criança tem direito a proteção, a vida e a saúde. Nada, nada, Paloma. Vem, ó. Com a boca, né? Vem, ó. Vem, ó. É? Vem, ó. Pouquinho, pouquinho, o carro de mão tá saindo cheio. Diz aqui, ó. Onde a gente vive bem parado. Onde há desigualdade. Onde há desigualdade. Onde há tudo, eu não perdi, as piensão da minha velho. Chegou uma mulher. Diz que é um negócio que tem nos olhos. A mulher chegou lá em casa e matou a pimenta no outro dia. Manceu tudo no chão. E tinha um rapaz que, se eles estavam lá em casa, na porta, Ele não queria nem ver a mulher, porque ela olhou o pé do abacate e o abacate foi pro chão. Aí ela ficou outro dia, no meio da rua contando quantos cantos, a rolinha dava, outro dia a rolinha morreu. E o Chechel também. Aí eu acredito nos olhos grandes. Mas Macumba não. A Macumba tem muita por aí. O povo faz. Ali na beira do rio. Tem galinha preta, tem confete, tem vela, tem o troço todo. Mas a Macumba não acredita mais, pra quem não acredita nela ela pega, mas pra quem não acredita mesmo, eu mesmo não acredito. que ela tem esse poder de adoecer uma pessoa, esse poder do mal. Mas quem acredita em Deus tem tudo, nada consegue lhe atingir. Eu acredito na bruxa, porque uma vez eu tava em casa, aí eu escutei aquela batida na porta. Aí eu saí pra olhar e não tinha ninguém. Aí eu fui deitar e escutei de novo a batida. Aí quando eu saí pra olhar, aí não tinha ninguém. Aí eu fiquei assustada dentro de casa, porque meu marido tinha saído pra trabalhar e eu tava sozinha em casa, minha sogra tinha saído também. E eu fiquei assustada, pensando o que era que tava batendo na porta, porque não tinha ninguém por aqui e os cachorros também não tava nem aqui. Aí eu disse, eu vou sair pra procurar o que é que tá batendo aqui na porta. Aí procurei uma lanterna, aí saí procurando ao redor da minha casa. Aí eu vi um negócio escondido por trás do tronco do cajueiro. Só que não dava pra diferenciar o que era aquilo que tava escondido por trás do tronco do cajueiro. Aí eu fui e apontei a lanterna. Quando eu apontei a lanterna por trás do cajueiro, aí apareceu um negócio bem feio. Foi tipo só um flash, apareceu um negócio bem feio, com os olhos, um olho vermelho, mas era um corpo humano. Com o olho vermelho, os cabelos bem fuará assim. Aí eu olhei assim pra minha cara e falei, ah! Eu sou um pouco bruxa. Às vezes as pessoas pensam que eu sou bruxa. Moro num caj na beira do rio, na beira do mangue, cheia de gatos. Olha aqui o gato preto. Tem muita gente que acha que eu sou bruxa, mas... E todo mundo tem um pouquinho de bruxa, né? A bruxa do bem, viu? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? É? O que é? O que é bom? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?